Pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre esse cenário internacional com foco específico ali na situação do Afeganistão, onde o Talibã retornou ao poder depois de 20 anos de ocupação do exército americano, de militares americanos, por uma ordem de Joe Biden, esses militares foram retirados do país, abrindo de certa forma esse caminho então para que o Talibã retornasse ao poder. Eu vou chamar o Jamil Chad, que é colunista do UOL na Europa e está sempre aqui nos ajudando a entender um pouquinho o que se dá nesse cenário internacional. Jamil, muito obrigado por atender o nosso convite, viu? É sempre um grande prazer te receber por aqui. Tudo bem com você? Talibã, como vai? Prazer todo meu. Obrigado pelo convite. Você está na ONU, é isso mesmo? Esse cenário aí atrás é esse, né? Puxa, que bacana. Explica pra gente. Nos ajude a entender o que se passa então no Afeganistão. A gente tem visto muitas análises, né? Muita informação tem saído na mídia. Quero saber como você tem visto essa situação então de chegada ao poder, de retorno ao poder do Talibã depois desse tempo. Queria que você falasse um pouquinho especialmente também da situação das mulheres. É algo muito grave, né? Porque a gente sabe que o Talibã é esse regime bastante conservador em relação às mulheres. Então, conta pra gente um pouquinho como você vê essa situação no país. Talibã, é uma história absolutamente dramática, porque você teve por 20 anos... Vamos só lembrar o que aconteceu. Em 2001, claro, faz 20 anos, às vezes a gente precisa voltar a contar a história, né? Em 2001, os ataques terroristas contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos e, na sequência daquele atentado terrorista, o governo americano, então, exige que o Talibã, que controlava, já e era o governo do Afeganistão, que o Talibã entregasse Osama Bin Laden, que, segundo os americanos, estava no Afeganistão. O Talibã se recusa a entregar Bin Laden e que fazem os americanos invadem o país e derrubam o Talibã e, de uma forma muito clara, anunciam que aquilo era uma maneira de impedir que o Afeganistão se transformasse numa base para o terrorismo. Muito bem, isso foi em 2001 e, a partir daquele momento, então, o governo americano, junto com vários outros, é importante a gente colocar vários governos europeus, inclusive envolvidos, a França, a Alemanha, o Reino Unido e tantos outros, colocando muito dinheiro e, claro, homens no Afeganistão para reconstruir o país e para garantir algum tipo de regime democrático. O problema é que isso nunca foi completado. Uma coisa é você ganhar a guerra, outra coisa é você construir a paz. E, basicamente, por 20 anos, os americanos e europeus colocaram 2 trilhões de dólares no Afeganistão. E nem isso impediu que o Talibã voltasse ao poder. O Talibã não tinha pressa, Thalita. O Talibã não conta, até é uma frase que eles usam, vocês têm relógio, eu tenho tempo. Então, sem pressa, o que o Talibã fez foi se reconstruir e, aos poucos, ir controlando cada uma das regiões. Só para você ter uma ideia, em 2018, o Talibã já controlava 45% do território afegão. Ou seja, em 2018, já era quase metade do Afeganistão. E qual é a grande diferença? A diferença é que, finalmente, então, o governo americano, com o Trump e agora com o Biden, decidem, então, se retirar do Afeganistão, apostando no quê? No fato de que o exército afegão, com 300 mil homens, teria sido equipado, financiado, treinado para enfrentar o Talibã. E não enfrentou. E aí, o que nós temos é que, basicamente, em um mês, o avanço passa dos 40% do território para 60% e, de repente, nós tivemos essa queda também de Cabu. É uma história impressionante porque mostra a fragilidade dessa reconstrução. mostra a incapacidade de você instaurar algo que, basicamente, não é completo. Ganhar a guerra é fácil, ganhar a paz é outra história muito mais complicada. Agora, o grande drama, o que você disse. O que vai ser das meninas, das mulheres, que vivem uma situação dramática num país, vou colocar em números, não adianta a gente só colocar palavras, mas números também. Hoje, apenas um terço das mulheres é alfabetizada ainda no Afeganistão. Então, você ainda teria um longo caminho pela frente para atingir algum tipo de igualdade. Ou, pelo menos, chegar perto da taxa de alfabetização dos homens. Isso tudo, agora, é um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. É uma história que, obviamente, mostra que os interesses geopolíticos, etc., muitas vezes, sobrepõem a população local e a proteção da população local. Puxa, eu vi um relato, li um relato, na verdade, de uma garota afegã de 24 anos que estudou na universidade e ela falou que agora ela está tendo que destruir qualquer prova de que ela tenha estudado, porque ela pode ser perseguida por conta disso. Ela não pôde pegar ônibus, porque os motoristas de ônibus da cidade não estão aceitando mulher por medo de retaliação. Então, assim, uma situação tão dramática. E ela trabalhava e ela falou que foi o último dia de trabalho, porque ela sabe que não vai voltar. Parece que o Talibã retirou todas as mulheres que, de alguma forma, trabalhavam ali em torno do poder, né? Então, assim, é uma situação muito dramática para as mulheres e para as meninas, como você coloca agora. Jamil, a gente vê essas imagens e a gente fica muito chocado com essa necessidade de fugir do país nesse momento, né? Eu li algo em torno de 18 mil pessoas que trabalhavam com o governo americano e essas pessoas estão com medo de retaliação agora do próprio Talibã por conta de ter chegado ao poder. Então, existe essa urgência de deixar o poder e por isso o país. E por isso a gente vê imagens como essa, né? Exato, Talibã, e não só dos americanos, são 18 mil pessoas que trabalharam com os americanos. O que quer dizer trabalhar? De espião? Não. Era o cozinheiro do refeitório dos soldados, era o motorista, era o rapaz que cuida da eletricidade do acampamento, etc., etc., etc. Então, não são apenas, ah, vocês, espiões americanos entre nós. Não, não é. Claro que também existem, óbvio, mas a maioria não é composta por espiões, são simplesmente cidades que acabaram sendo fornecedoras de serviço para tropas americanas, não só americanas, franceses, por exemplo. A estimativa é de que 1.500 pessoas trabalharam diretamente para o governo francês, mas vários milhares para o governo alemão, o governo alemão com uma presença muito grande lá, o governo do Reino Unido, a mesma coisa. Essas pessoas estão desesperadas, porque elas são vistas, podem ser vistas pelo Talibã, como as traidoras, como aquelas que ajudaram a invasão estrangeira e que vão ser executadas. Então, esse desespero é entre a vida e a morte, não é? Ninguém faz isso que a gente está vendo, se agarrar no trem de pouso de um avião, se não sabe que a outra opção é ficar e, eventualmente, ser executado. Por isso que é tão dramática essa história. Não só no aeroporto, os relatos que eu tenho aqui da ONU, das fronteiras, por exemplo, com o Irã, a fronteira do Afeganistão com o Paquistão, também são fronteiras que estão sendo tomadas por pessoas que tentam sair hoje do país. Vai ser uma história que vai gerar, nos próximos dias, um fluxo migratório bastante importante. A Europa já está preocupada, porque, eventualmente, esses refugiados, migrantes, podem chegar até a Europa. É o primeiro, vamos dizer assim, destino entre os países ricos. E a Europa, obviamente, está muito preocupada com os direitos humanos, contanto que não chega até aqui. Então, é parte da narrativa europeia nem sempre muito coerente, para ser muito sincero. Sim. Jamil, já se fala também sobre impacto político para Joe Biden. Já ouvi até leituras de que ele provavelmente não tem uma reeleição por conta dessa decisão de retirada de tropas agora. Como que você vê? Eu queria saber a sua opinião sobre essa decisão de Biden. Por que isso? Foi algo que se iniciou no governo de Trump e Biden, enfim, retirou essas tropas militares ali do Afeganistão. É um momento certo? Dá para a gente falar em momento certo? Ou, de repente, Joe Biden teria que prolongar essa estadia militar ali num país que não é seu, com mais de 20 anos de ocupação, né? Como você entende isso? É, o governo americano vive um drama, porque quando ele não está presente, ele é criticado por não estar presente. Quando ele está presente, ele é acusado de imperialismo. Então, não é uma decisão fácil. Mas eu queria dar uns passos para trás dessa história. Em 2018, eu entrevistei o chefe do governo do Afeganistão, Abdullah Abdullah, um personagem histórico, inclusive, no Afeganistão. E ele reclamava muito justamente daquela decisão de Donald Trump de retirar tropas, de começar a retirar as tropas, dizendo, olha, isso vai dar um sinal muito perigoso para o Talebã, vai dar um sinal muito perigoso para eventuais grupos de milícias que vão achar que agora chegou a vez deles de retornar ao poder. Isso ele já dizia, está ali em 2018, há três anos. E agora nós estamos vendo que, de fato, o que ele estava alertando naquele momento se concretiza. Então, não é uma surpresa exatamente esse avanço do Talebã. A grande pergunta que fica, que eu acho que, pelo menos por enquanto, ninguém tem essa resposta, qual seria o momento correto? Mas, além de tudo, além de qual seria o momento correto, tem uma outra pergunta, que é, vocês gastaram, no caso americano, dois trilhões de dólares no Afeganistão. Só para formar o exército do Afeganistão, foi mais de um trilhão de dólares investidos nesses 20 anos. Quem, exatamente, lucrou com isso? Que tipo de exército foi formado? Que tipo de lealdade nesse exército foi criado? Além de tudo, existem, inclusive, ex-generais, perdão, generais aposentados na França, que apontam que um terço das armas entregues ao exército afegão acabou nas mãos do Talebã. Então, qual era a estrutura que existia, de fato, para que essas armas que foram entregues pelo Ocidente para o grupo democrático, entre aspas, acabassem nas mãos do Talebã? Qual era a corrupção? Qual era a dimensão da corrupção nesse país? Então, são muitas as perguntas para tentar responder quando sair ou até quando ficar. Porque você pode ficar de forma indefinida, pode ficar mais de 20 anos, mas se a construção está errada, o resultado seria o mesmo daqui a pouco. Então, e isso eu não estou defendendo o Biden, não é nada disso. Estou tentando fazer uma avaliação. Ele sai e gera tudo isso? É porque os últimos 20 anos foram completamente equivocados. Essa é a constatação. Agora, se ele fica e não muda nada, de que serve? Então, são todas essas perguntas aí que precisarão ser feitas. O Talebã está negociando neste momento. O Talebã tem amanhã uma reunião com o governo americano. Então, não existe o que a gente pensava lá atrás, em 2001, 2000, 2001, a impossibilidade de um diálogo entre o Talebã e o governo americano. Hoje, eles já se falam, esses contatos. Claro, não é no nível do Biden, lá embaixo, no nível dos negociadores, mas esse diálogo existe. Agora, quem olha isso tudo com muita atenção é a China. Porque, claro, quer ampliar a sua influência na Ásia, quer ampliar o corredor que ela está formando, o novo corredor da seda, que passa pelo Afeganistão, e também quer um acordo com o Talebã. Qual é o acordo que a China quer com o Talebã? Eu apoio e reconheço o governo de vocês e, em troca, vocês, Talebã, não vão apoiar a minoria muçulmana dentro do meu país, da China, para qualquer tipo de ato terrorista. Ou seja, um pacto. De um lado, a China reconhecendo o governo do Talebã, e do outro lado, garantindo que o Talebã não vá se meter com a minoria muçulmana no território chinês. Tudo isso agora fica aberto. Vamos ver, ontem foi um dia histórico, vai estar no livro de história, esse dia, esse domingo ou ontem, daqui a 50 anos, um livro de história vai contar o 11 de setembro e vai contar o 15 de agosto de 2001. A gente pode confiar nesse perfil mais moderado do Talebã, chegando ao poder nesse momento, abrindo diálogo com outros países, querendo negociar, dizendo, inclusive, que não vai haver execução ali no país. Dá para confiar? Olha, pelo que nós temos de registro, eu diria, nas últimas quatro semanas, não. Não dá para confiar, porque as execuções aconteceram, os crimes aconteceram, e não restam, não existem dúvidas sobre esses crimes no avanço do Talebã. A questão é o que vai ser negociado, e até que ponto a comunidade internacional vai abrir mão de proteger a população afegã, em troca do que, exatamente? Vamos lembrar, política internacional é um tema de poder, e não exatamente de proteção. A história mostra que, durante vários séculos, foram várias as populações abandonadas por potências, por governos, em troca de algum tipo de favorecimento, algum tipo de estabilidade política, geopolítica na região, sempre abrindo mão das pessoas. É dramático, mas essa é a história, basicamente, de muitos séculos e muitos locais. Pergunta a qualquer polonês, polonês, ele tem uma história também muito parecida, eu diria, de estar ali no meio entre, de um lado, Rússia, o Império Russo, e do outro lado, dos europeus. E foram alvos de manipulação, e sempre abandonados no final, quando havia um acordo entre as potências. No caso, a população afegã, não vejo, infelizmente, uma situação muito diferente. tomara que não, Thalita, tomara que alguém coloque ali como condição, olha, mulheres terão de ser tratadas da mesma forma, etc. Mas, insisto, pelas informações que nós estamos tendo aí nos últimos dias, não é nada disso que vem pela frente. Por isso esse desespero dessas pessoas em sair. Só um detalhe, em algumas regiões, já vale a regra de que mulher não pode sair sem estar acompanhada de um homem. Isso já está valendo. Então, é difícil argumentar qualquer... A gente pode ser contra o imperialismo americano, pode ser contra as invasões americanas, isso é uma coisa absolutamente... que é fato. Agora, do outro lado, não tem como comemorar, em absoluto, a chegada do poder do talibano. Não há. Acho que você traz muita sensateza a esse debate, Jamil. Muito necessário essa sua explicação, esse seu ponto de vista, viu? Só para finalizar, aproveitando, inclusive, que você está na ONU, a ONU comentou alguma coisa sobre esse cenário. Eu queria saber se existe um posicionamento da ONU e como ela tem tratado, como a organização tem tratado essa situação no Afeganistão. Talita, ela está preparando basicamente um pacote humanitário. Provavelmente amanhã a gente vai ter algumas informações sobre a dimensão dessas necessidades humanitárias do Afeganistão para que a ONU possa atuar. A ONU não retirou seus funcionários do Afeganistão, são cerca de 2 mil funcionários, eles não foram retirados, não foram evacuados, porque a ONU ainda acha que vai ter um papel nesse momento tão crítico. É claro, bastante complicado e bastante perigoso. Quem for mantido lá, obviamente, sabe que vai viver uma situação de muita tensão. Mas a entidade acha que ela tem esse papel a cumprir. Mas ela também está fazendo vários dos levantamentos da dimensão da crise e ela já, por exemplo, aponta que nessas últimas quatro semanas, 600 mil afegãos já tiveram de deixar as suas casas e suas regiões em busca de proteção. Ou seja, a gente vai estar presenciando aí nos próximos, provavelmente, nas próximas semanas, um grande movimento populacional também no país. Por isso, a ONU prefere, pelo menos, por enquanto, ficar. António Guterres, secretário-geral da ONU, na reunião do Conselho de Segurança que aconteceu há poucas horas, fez um apelo justamente para que os governos não abandonem a população afegã. Aí eu volto naquele meu ponto, né, Thalita? Será que, por que, o secretário-geral está fazendo esse apelo? Porque ele sabe que quando as grandes potências se colocam de acordo, nem sempre a população vítima acaba sendo considerada. Puxa vida. É, eu vi uma discussão, inclusive, para que Joe Biden forneça proteção para essas pessoas que trabalhavam para o governo dos Estados Unidos lá no Afeganistão, né? Parece que vai ter um pronunciamento de Biden agora às 4h45 aqui do Brasil, então ele vai se pronunciar sobre o que está acontecendo e a gente fica acompanhando tudo de perto. Jami, eu quero agradecer enormemente a sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada pelas informações, pela sua opinião que você traz e compartilha aqui conosco, viu? Um beijo grande para você e até uma próxima. Certamente, à disposição aqui de vocês, Thalita.